Olá pessoal! Vocês estão bem? Tá bem? Tá bem com vocês? Tá bem com vocês? Achei um pedaço de terra ali em cima Opa! Opa! Tá com a bicicleta certa? Eu não lembro se precisa da bicicleta certa Acho que sim Acho que sim, mas eu não tô com a bicicleta certa Não, entra aí Eu acho que da primeira vez você não precisa Só da segunda Eu sinto muito Na minha pressa eu não percebi que eu deixei você pra trás Nossa, muito obrigado senhor, muito obrigado Eu abri a porta trancada do Pilar Celeste Como? Você tem a chave daqui? Deixa, vamos seguir o caminho Ai meu Deus É o terremoto Proteja-me, proteja-me Embaixo dessas calças Não, momento a perder Temos que nos apressar Eu andando atrás com bicicletinha Biscreta 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 Tem um rosto na torre Olha o rosto ali da torre Tá tipo Ela tá cantando ópera pra gente Hum A situação tá ficando pior Isso não é bom As condições climáticas Eu acho que eu não quero até aqui Bicha Ai quase Deve estar lá em cima a partir daqui Estou preocupado com o Sutopolis Eu tenho que voltar Tudo está em suas mãos agora Não fale Fale, quer dizer Ixi Vamo lá então Vamo lá Tomara que não Usa desgraça da bicicleta Vamo ver os pokémons raros que tem aqui Eita Tem pokémons raros aqui mesmo Ah tá Juan Manuel Juan Manuel acaba com ele Ah tá Twister Pensei que era Eu tô confundido com o Hurricane Da quinta geração Opa Deu flint hein Ah Não vai matar Ó Viu só como eu sou um gênio Eu sou um vidente Eu falei que não ia matar Ae Juan Manuel matador de dragões Bora lá Plim Plim Trinta e nove Na sua cara É um matador de É um matador de Que Dragão mexicano lá Que 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 A família Dragonite é baseada numa lenda coreana Sabia De uma cobra que queria vir um dragão Ai tipo Sei lá o que acontece Que ele vira um dragão Vai sair Tô falando Tô falando Tô Acho que não Ai minhas pernas Não sei como o protagonista não quebra as pernas com isso Mas tudo bem Não vou falar nada Não vou falar nada Tô 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 Há Há Tô Tô Há High Lang que nem esmeralda. Ele é cumprido igual. Esse pokémon verde desceu do céu e deteve os dois pokémon que se enfrentavam. Tá bom. Você falou meio que o óbvio, mas tudo bem. Eu te perdoo. Porque você foi o único inteligente da outra vez, né? Fala aí, ô, seus vadios. Os pokémons acestrais não eram apenas Groudon e Canyaga. Depois de tantas intrigas inúteis e esforços frenéticos, um pokémon com ação simples acerta tudo novamente. Não entendi nada. Como se nada tivesse acontecido. Hahaha. Olha aí. Karyogry e Groudon, ambos voaram para quem sabe onde. Que? Groudon e Karyogry voaram. O tempo em Hoenn voltou ao sexto normal. Hahaha. Hahaha. Talvez o que estávamos tentando fazer era algo pequeno. Até mesmo ser cedido para os pokémon. Uop. Parece que tanto Marcy como o Arty foram em algum lugar. Talvez foram para o Monte Pira para devolver as esferas. Peixas. Peixas. Meus olhos não me enganam. Graças a sua ajuda se tapa ali esses três pontinhos, vírgula. Não. Toda a Hoenn está salvo. Em nome de todos eu te agradeço, ponto. Este é um presente meu, ponto. Por favor, vírgula aceite, ponto. HM7. Ponto de exclamação. É a última HM. Cachoeira. Acho estranho que o nome do ataque é Cachoeira. Se possui a insignia da chuva, o pokémon que aprendeu esse HM pode subir até Cachoeiras. E onde se obtém a insignia da chuva? Acho que você sabe, não é, o seu burro? Tá atrás de mim. Aqui na minha bunda. É isso mesmo. Devem ser o líder do ginásio de Sotapulissa. Quando estiver tudo pronto para continuar atravessando por essa porta, chamada Anus. Tá bom. Deixa atravessar seu Anus. Ah, não dá. Repreende o processo de efeito. Eita! Nossa, ainda falta tempo pra caramba. É, o Messon é o ginásio. Peraí, meu. Peraí. Peraí, meu. Peraí. Peraí, meu. Peraí. Peraí, meu. Peraí. 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 Vai pro ginásio agora já? Você tem outro plano? É, eu ia pegar o verdão, né, meu? Não sei se dá pra pegar agora já, mas eu sei que dá pra pegar antes da liga, o verdão. Se dá pra pegar, você vai ter que pegar outro bicicleta. Eu sei, rapaz. Agora eu tenho certeza. Mas dá pra pegar os outros dois lá agora? Os outros dois eu acho que é só depois da liga. Então, acho que a gente tá muito underlevel pra esse ginásio, sinceramente. Pelo que eu me lembro, é 40 e pouco o líder do ginásio. Fica uma vez. Ah, então vamos lá, né? Fazer o quê? Eu sei que a gente vai perder. Eu gosto desse ginásio. Tem que ter esses quebra-capecinha aqui. Opa! Sou inteligente. Hum, não sou mais. O ginásio é muito ginásio. Ó, ó, só. Ó, só. Aqui eu não lembro, hein? Aqui eu não lembro mais, meu. É fácil, também. É fácil, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem é aquele garçom ali? Tem um garçom ali. Tem um mordomo ali em cima. Você vai enfrentar os treinadores? Eu vou, meu. Ó, ó. Peraí, peraí, meu. Peraí, eu tô mostrando que eu sou capaz aqui. Ó, ó, ó. Ó só como eu sou capaz. Pronto. Tchau! É isso que acontece. Ai, meu Deus. Nossa, até as mulheres. Esse cara aí é um gigolô. Isso aí sou eu. Ele é literalmente dono humano. Imagina ele deslizar graciosamente pelo gelo sem carne de uma vez. Vamos ver o tipo, vamos ver o tipo. Ai, meu Deus. Ai, é... É o último ginásio. Vai ser de planta. É psíquico. Ou voador. Ou voador. Bom, vamos ver. Ué, ué. Juan Manuel, acabe com ele. Com Natu. Acho Natu bonitinho. Eu gosto, eu gosto do conceito do Chateau. Achou mó da hora que ele é tipo meio que um totem, assim. Eu achava mó da hora quando ele é aquele chateau. Chateau. Aquele totem daqueles índios americanos. É voador, hein. É voador. Bom pra nós, porque o voador tem fraqueza pra caramba. Isso porque os voadores não são conhecidos pela força deles, assim. Tem muito pouquinho voador que é meio fra... Quero ver o Jaski, meu amiguinho. E vai ter um pássaro lá em Dora. Eu não duvido. Certeza que vai ter algum lendário aí. Porque é muito lendário voador. Ai meu Deus. Certeza. Não ataca, por favor. Não erra, Juan Manuel. Vai aparecer uns Dragonite. Não são a Bens. É, é, é. É, meu amiguinho. Ninjas, que é um pokémon que pode ser muito perigoso se você deixar ele fazer os sets. O que foi isso? Foi o poder do Juan Manuel na sua cara, meu. Ah, tá. Aí ela faz... E ela luta com essa aqui que vai lutar comigo. Eu tô apontando como se você se tivesse vendo, mas tudo bem. E olha agora. Vem quem, vem quem, vem quem. Vem o Luke. É a linda. Ó a linda. Fearow. Ah, tá. Eu vou enfrentar... Chegamos à conclusão que esse ginásio é tipo normal. Quando eu era criança eu era mó, eu gostava de fazer o pokémon enfrentar os pokémons que eles são, tem desvantagem. Tipo, o Juan Manuel lutar contra o Fearow, sabe? Porque aí eu falava, você tem que vencer suas fraquezas. Vai, luta contra ele, Juan Manuel. Eu era assim quando eu era criança. Eu falava, você tem que se tornar uma pessoa mais forte. Então lute contra seus medos e fraquezas. Oh, perseguição, isso é crime, hein? E também porque o Ash sempre botava um pokémon que era fraco contra o outro no anime. Então eu falava tipo, eu sou o Ash. Claro que é essa, né? Eu ganharás uma liga. Noelle. Seu nível é bem superior. Eu sei. Eu seria o futuro campeão, você não sabe? Hi, hi, hi. Seu olhar é tão especial. Então luta contra o meu lugar aqui. Eita. Como que sua roupa é verde e você ir lá não? Chato. Ele tem um olhinho de gato na barriga. Ele tem o gatinho verde olhando pra nós ali, tá vendo? Tá vendo o gatinho verde olhando pra nós? Na barriguinha dele. Eu acho muito bizarro o sprite do chat. Não, não é o sprite. O modelo do chat na... Acho que é na X. Ou na X. Na X. É que ele fica flutuando assim. Fica tipo... Todos os pokémons que voam eles colocaram voando. Não sei porquê. Alguns eles botaram flutuando. O Skarmor ia flutuando. Eu sei que o Swallow também ia flutuando. Alguns eles ficam flutuando. Mas o Chato não se compara com a estranheza do Sigleaf. O Sigleaf é um pokémon estranho, hein, meu? Que mal. Eu fui muito fácil pra você. Ah, essa menina tá muito fácil, essa menina. Deixa eu ver algum pokémon que tem que treinar aqui. Luca! Você tá fraca, Luca. Vamos treinar, vai. Vamos lá ver se é bom nesse mundo. Pup! Treina o pokémon junto com o Juan. Ah, não pense que eu sou boba! Tá bom. O que tem a ver? Tipo, voador e tipo lixo. Tipo, o melhor pokémon. É muito feliz esse Kipo. A família do Hopi. A carinha deles, assim. Ah, achei que era esporte do... Mas eles não aprendem. Eles não aprendem. Em geral, é só os pokémon e os cogumelinhos que eu aprendi. Ele usou tipo dois golpes de Sporo. Aí eu tomo, trouxa. Dois golpes eles traduziram em golpes. Opa! Aí como você vai escolher no menu? E Sporo e Sporo. Pelo menos um tipo diferente. É. Puleu! Tadam! Doduo! Vai, Luca. Vai, Luca. Vai, Luquinha. Vai, Luquinha. Vai, Luquinha. Vai, Luquinha. Vai, Dancia na garrafa. Falando nisso, né? Dancia na garrafa. O Daniel tem que cumprir a promessa dele, né? Não cumpriu até agora a promessa dele de Pokémon HeartGold. Falar pra mãe dele que eu é gay. Acabum! Tem que gritar aqui também, né? Na janela aqui. Até eu gritaria na janela. É, na janela do jogo, né? Né? Ah, na minha eu gritaria também. Tão décimo terceiro andar. Puleu! Eu odeio... É... Leech Seed. Eu gosto de usar contra os inimigos. Mas quando eu uso o inimigo, eu odeio. As vezes eu penso em ser uma escolha de design. Que o planto possa sentir fraqueza e não ter muitas montagens. Justamente porque eles têm esses golpes de fã. Sim lá, viu? Eu acho que não. Acho que não foi a proposital isso. Tirando... Água... E terra... Não, tirando as fraquezas que eles já fizeram. As vantagens que eles já tem, quem mais eles teriam a vantagem? Só, ó. Você pode fazer vantagem contra ele, velho. Por quê? Por quê? Por quê? Madeira. Por quê? Eu faria sem gostar. Mas ou menos, né? Eu já vi hoje. Mega Man e Beto Network, Madeira ganhava de novo. Madeira. Madeira. Você tá achando que aqui é Naruto pra ter elemento madeira? Ele é planta, né? Quando eu estou com o meu Pokémon, o tempo voa. Antes que eu possa dizer... Opa! Ô, voa, hein? Ó, ó, só. Você já sabe que o ginásio é de voador, hein, meu? É por isso que ela falou mais coisa porque não fechou aspas ali. Até agora é nem um Pokémon decente. Esses bonequinhos de Wamer felizinho. Olha esse da esquerda dela, a Malteman. Felizinho. Opa, esse aí é decente. Esse aí vai me matar. Esse aí é bom. Ele vai botar um Lich Life em mim e vai me matar. Pena que não é bufado como agora. O Mewtwo, mas chega a ser um Mewtwo. O que você tá fazendo, entendeu? Tô ficando confusão aí, você. Hopipão, Hopipão. Hopipão. Outro Pokémon beleza, esse Pokémon. Hopip. Hopip. Hopipop. Eu lembro do episódio que o James comprou um... Ele comprou um Chimico, só que na verdade é o Hopip pintado. De Chimico. Ele tinha alguma coisa, esse Pokémon. Eu lembro que era tipo o sonho dele, assim, ter o Chimico. É, é. Aí ele conseguiu um... Ah, só que ele abandonou ele. O Chimico dele quase morreu. Aí ele falou, agora você não vai mais andar comigo, meu. James. Fica lá com os mordomos. James fala assim. Ele fala igual o Wallace aqui. Eu tava vendo um dia desses um vídeo, mostrando tipo as teorias de Pokémon que se tornaram realidade. As teorias de fã de Pokémon que se tornaram realidade canonicamente. O Ash daí coma! Não, não é esse. Tipo, por exemplo, tem um negócio de mangá que a... Não mexe ali, meu amor. Tá mexendo. Tá não. Tá assim. Que mostra... Aqui na verdade, não sei se vocês sabem, Pokémon ia acabar na segunda geração, né? Por que não acabou? Não acabou porque fez muito sucesso, assim, na segunda geração. Aí eles continuaram pra terceira geração. Então, o mangá também ia terminar na segunda geração, né? E aí tem tipo... O final do mangá... De Pokémon... Era pra ser, na verdade, o Jesse e o James casando e tendo um filho, sabia? E aí tinha aquelas teorias de que falavam que tipo, ah, o James é gay, sei lá o que... Só que, né... Eu tinha visto um negócio que era sobre... Que o Pokémon ia terminar no primeiro filme lá do Mewtwo. É, e aí era isso mesmo. E o Ash ia ter um filho com a Misty. É, pior que tinha, tipo, nos teasers dos trailers do filme... Não, foda-tou. Nos trailers do filme tinha imagens do filho da Misty do Ash, assim. Então o filme do Mewtwo era pra ser tipo, o final, assim, do anime. Caso não dê certo, porque, irmão, mas explodiu, né? Mas aí mudaram, né? Eu acho que se procurar no Google tem as imagens, assim, da filhinha da Misty do Ash. Eu vi, eu vi ela. Acho que ela tem cabelo rosa, um negócio assim. Tá lá uma menininha felizinha, ó. Mas é. A anime continuou. Aí fizeram o Roin. Uma coisa que Roin foi o primeiro Pokémon que eles tentaram desenvolver melhor a história. Tipo, melhor os antagonistas, sabe? Porque até a segunda geração era o quê? Equipe Rocket. Equipe Rocket... É, qual que é o objetivo deles? É tipo, ganhar dinheiro, só. Tem umas teorias lá, que o Giovanni foi... Tava por trás das coisas do Mewtwo. Não, mas tipo, não tinha uma... O cara não tem uma... Super... Objetiva, você sabe? Por isso que vai ter Pokémon Let's Go! Pra passar daí. Aí a partir da terceira geração... Lembra quando eu falei que a terceira geração lançou várias coisas que você vê até hoje nos jogos de Pokémon? Isso é uma das coisas que agora... A partir da terceira geração, os antagonistas são todos os psicopatas loucos que querem destruir o mundo inteiro. E os rival são todos os bostos. É... Você fala tudo amiguinhos de todo mundo. Isso é uma coisa ruim. Ou! Ó, próximo episódio! Ou! Próximo episódio! Próximo episódio! Próximo episódio! Tchau! Bom, vamos ficar aqui olhando pra essas plataformas de montanha ali na esquerda e na direita pixelados. E continuar no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau!